O que é isso? Uma noite nunca sei é um perigo do catano Até a polícia tem medo de estar ali Passas lá pão e me levam de couro e cabelo O homem mais forte sente que tem pipi Tenho uma naifa apontada para mim Uma noite nunca sei e fez de mim um homem Tive ponte a correr e fazer esta ação a heito Mas quando saí eu constatei com espanto Que tinha muito mais pelinhos no peito Tenho de me depilar mas sou um homem feito